E agora, já se viu, vamos lá, vamos na análise da partida, que você já falou que talvez os gráficos enganem, não enganem, foi do lado da Kabum, mas não foi, vamos lá. O gráfico, ele mostra, deve mostrar aqui pra gente, que o ouro sempre esteve a favor da Kabum, e como a gente acompanhou, pôde acompanhar nos melhores momentos, as lutas estavam sempre indo bem pro time da Miners, ou durante um bom tempo do jogo, até ali a casa dos 30 minutos, que ainda volta, quase vira o ouro. Era um jogo que a Miners estava conseguindo executar bem as lutas, mas a Kabum teve muito mérito de segurar o jogo, de manter o jogo acontecendo, tinha duas funções de poke no Jace e também no Ezreal, e estavam conseguindo, de fato, segurar e virar por conta dos objetivos. Esses três argãs já estavam sendo uma grande condição de vitória também, Dudu. E a gente fala muito de recurso, né, jogador que pega recurso, uma das coisas importantes é o gerenciamento de recurso, quando você quer fazer alguma jogada em grupo, vai convergir pra executar alguma jogada, você assume o risco que você talvez esteja perdendo um pouco da Wave, que ela esteja caracheando numa torre, enfim, são vários aspectos que indicam essa questão do gerenciamento de recursos. E a Kabum fez isso de uma maneira mais efetiva. Quando a Kabum se juntou, eles conseguiam levar torres, eles conseguiam fazer as coisas acontecer. Já a equipe da Miners, e ao longo de outros jogos também, acabam perdendo esses recursos e não conseguem coisas objetivas pelo mapa. Como o Avenger bem falou, eles pegavam o jogo de volta e devolviam, e a gente vê isso também no gráfico de ouro aí, eles conseguindo uma vantagem, daí perdendo, daí eles conseguem de novo, daí perdem, daí eles conseguem ali, pra não largar mais. Uma linha até que bem linear, um pouco diferente aí, do que a gente vê em jogos da Red, também, aí o controle de objetivo que eles tiveram, conseguindo a alma, o dano que foi causado aí, tinha mencionado também o Matsukaze, como ele jogou bem nessa partida, ele tava querendo, ele tava extraindo 100% campeão, escapando de todos os perigos, mas no fim das contas não deu, né Dudu? É, e até complementando o que você trouxe do Trundle, né, a gente vê que o Galio, no fim das contas, acabou causando mais dano do que ele, então não teve muito espaço. E chega na King Ponta, exatamente na margem dos 30 minutos, foi onde o Jin chegou no seu pico de poder, e eu sinto que a partir do momento que o Titã ficou muito forte, a Red tinha essa liberdade de fazer toda essa entrada, aproveitar todo esse combo que eles tinham com o follow-up, e deixar um espaço livre pro Titã causar esse dano, porque a Vorex teve também esse espaço com o Ziggs, mas não conseguiu setar tão bem. O Oro foi completamente dominado pela equipe da Loud em todo momento, e aí a gente vê que tava todo mundo, na verdade, bem próximo, né, Napon? Desde o Atrox ali até a Kalista, todo mundo, volta de 12 a 14 mil de dano, o Varus ali do Steps, tava bem na partida, tava conseguindo segurar o máximo que dava, mas contra tantos campeões do outro lado que pulavam em cima dele, era impossível dele carregar esse game, Napon? É, tinha muitos campeões que conseguiam chegar perto dele ali, talvez com a lanterna do Thresh ele conseguisse sair, mas depois pra voltar de volta pra luta, poderia ter outra habilidade, outro campeão que fosse atrás dele, né, o Atrox conseguiu chegar, o Lee Sin conseguiu chegar, a gente viu, inclusive, algumas jogadas do Milk O, em que ele fez a mecânica do Lee Sin, deu o Ultimate Flash ali, pra tirar o Varus de posição e colocar ele no meio da galera, também o Ultimate da Kalista, então um jogo extremamente difícil pra ele, até conseguiu causar um daninho realmente, V7, mas é uma situação que, até por estar fora, não estarem na mesma página ali, seria muito difícil de executar. Meu Deus do céu, não veio tão distante dele, o Yuri também considera um jogo muito bom da parte dele, provavelmente ele fazendo as principais chamadas, o TF é um campeão que ajuda muito a centralizar o foco dos times em um campeão só, e, mais do que isso, um duelo que eu gostei muito de ver dos atiradores nesse jogo, Skit. Um jogaço também do Netuno, tava laicado a todo momento, muito por conta desses dois jogadores. O Netuno era, como o próprio Takeshi falou durante a partida, né, era o cara que ia garantir, que garantia o dano pra sua equipe em grande parte, e ele apareceu, ele tentou ao máximo possível ser essa referência, mas acho que a dinâmica de luta, a dinâmica da composição do Flamengo, que realmente não ajudava. E, olha aqui, chefe, nesse ponto do torneio, a Rensga só não tá em quinto lugar, porque tá um joguinho atrás da Red, mas eles ainda enfrentam a Red, e mesmo que puxe pro empate, o tempo favorece eles no momento. É, meus amigos, e a Rensga mostra uma evolução, um sprint final aqui, realmente, muito empolgante, né, realmente muito inovador, porque eles mostraram pra gente até agora, e a Red tem que ficar de olho, viu, a Red tem que ficar de olho pra enfrentar essa Rensga, se essa Rensga continuar jogando aqui no CBLOL, não só a Red, como os outros times também tem que ficar de olho. Olha o dano dos meninos, Skit. Esse Lúcia aí, cara, não foi a primeira vez que eu vi essa build de Lúcia. Eu já vi algumas vezes na solo kill, uma ou outra vez no competitivo, mas sendo executada da maneira que foi, foi a primeira. Apareceu muito bem, e deu pra sentir a diferença, acho que é o mais importante. A gente vê um Lúcia chegando no mid-game, dando uma sumida, né, não conseguindo aplicar direito o seu jogo, ainda mais numa partida em que o time perdeu muito rápido o ritmo do mapa, mas ele apareceu bem demais, machucou muito, assustou, o BRTT até desapareceu ali na rota do meio, e nem sabe o que aconteceu direito até agora naquele lance. O BRTT, chefe, falou até no Twitter aqui que ficou chutado depois da primeira morte, porque o Cariol ainda ficou na frente com o W, mas não ficou.